Música Alô pessoal, boa tarde, estamos de volta com mais programa TV Car e atendendo ao pedido do Ricardo Assunção Daqui a pouquinho chega seu fusquinha Ricardo, aguenta aí Mas antes deixa eu lembrar da nossa promoção JK Torres com aluguel de veículos a partir de 35 reais Mais 49 centavos a quilometragem Ligue para o telefone que está embaixo do vídeo e obtenha mais informações E eu falo aqui da nossa caçura, a mais nova concessionária em Valadares Eu falo da vitrina automóveis, Diego, tudo bom Diego? Isso Kennedy, tudo bem, graças a Deus O Diego hoje é o nosso anfitrião aqui, vai trazer as ofertas Capricha menino, olha que carro bonito, Honda Kennedy, vamos começar com Honda Civic LX automático completinho, Kennedy Esse carro, isso, esse carro não vamos deixar na surpresa, não vou falar o preço desse carro não Polo Polo Sedan 2007-2008, completo 34,900 Temos um Corsa VHC prata, 4 portas, ele tem ar, direção, vidro e trava, 2007-2007 Vamos fazer 25,800 no carro Depois eu tenho um Celta? Não, é um Corsa Classic, Kennedy, preto, 4 portas Esse carro tem ar, direção, trava e alarme, Kennedy Vamos fazer nesse carro 25,900 Depois eu tenho o que, é Palio? Temos um Palio 2001-2001, ele tem vidro, trava e alarme, 4 portas, cinza e steel Nós vamos fazer nesse carro 16,900 Fiat Uno Fiat Uno 2005-2005, 4 portas, ele tem ar, vidro, trava e alarme com kitway, Kennedy Nós vamos fazer nesse carro 18,5 Celta para encerrar Celta Spirit 2006-2007, lembrando que ele tem maçanetas, para-choque na cor do carro Ar, direção, vidro, trava e alarme Completinho, Kennedy Vamos fazer nesse carro 25,900 A vitrine automóveis fica na Avenida Brasil Número 4383 O telefone está embaixo do vídeo, mas vamos repetir 3221-9900 E o celular de plantão? 8850-2025 Pode ligar agora, né? Com certeza, Kennedy É isso aí, obrigado a você, uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? Obrigado, Kennedy TV Car Negócio, pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas E continuo com mais ofertas aqui em Tio Fotone, na Total Chevrolet, Ivan Como é que vai, Ivan? Grande amigo Olha, meu, hoje nós temos novidades na linha usada, é isso, cara? Com certeza, tem aqui carros sensacionais, aí vão certificarem aí Muito bem, olha o primeiro carro que eu tenho aí, é um Astra 2007 Um Astra 2007, sedão, um carro completo, ótimo estado de conservação E o preço desse carro aqui é de 31,900 Nós temos uma S10, esse carro é um carro que... Dispensa comentário Um carro 2010, 2011, essa é a executiva, a diesel, 4x4 Um carro excelente, esse 76,900 Prisma é 1.4, é um carro completo, né? Um carro 2008, preço muito bom desse carro Esse carro tá por 23,900 Outro Astra, olha só Esse é um Astra 2009, esse carro tá hoje por 32,900 Esse é um estilo, esse estilo é duológico, que é um carro automático Um carro que é completo, 1.8, esse carro é 2010, 38,900 Depois é o que? É Meriva? Meriva 2003, é um carro completa também Esse carro tá 23,900 Olha só, lá é outra Meriva Prata? Outra Meriva, a Meriva Prata, essa é 2004 Completa com ar, direção, vidro elétrico, trava Por 23,900 Olha, eu nem vou... vou até dispensar o comentário de Chorumela Porque sinceramente, esse carro aí tá muito barato Esse preço tá... Não tem nem como Ligue pra cá pra falar com o Ivan Faça a sua conta pra... Deixa o seu carro usado na troca Faça um negócio, tem financiamento, tem tudo Aqui pra falar com o Ivan, o código diário é 33 e o telefone... 3522-3690 Ou pelo celular Que é 33 também, 8825-2629 É isso aí, muito obrigado a você Ivan Grande amigo Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Obrigadão TV Car Negócio pra gente é coisa séria Vamos lá, próximas ofertas Nossa, aquela carro você não errou no preço não? Bom pessoal, de volta com mais ofertas Agora estamos na Big Moto Suzuki com a Anabelle Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus Tudo ótimo Tudo ótimo, né? Vamos lá, primeira oferta Anabelle, essa é a Intruder 125? Intruder, parcelas mensais, 60 meses, de 126 reais, tá? Anabelle, agora a segunda oferta que nós temos é a IES 125? 125 pra vocês, tá? Parcela mensais, 60 meses, de 138 reais pra você Tá? Partida elétrica, freio a disco Olha, toda completinha pra você Afogador ou protetor no cano de discada A nossa Bugma, modelo 2012, importantíssima, tá? 125 pra você Parcelas mensais, 60 meses, de 138 reais Agora pra encerrar, a oferta que já é lançamento, mas já está aqui Lançamento da Suzuki, 150, gente Melhor não há GSR, 150 aí? Isso, 150, parcelas mensais, 60 meses, de 157,93 Olha, 6 marchas Pra você de casa e quer conhecer essa moto Vem agora, ligue primeiramente pra falar com a Anabelle Telefone, código de área 31 31-8484-5003 E o fixo da loja qual é mesmo? 3-8-0-1-2-7-0-0 Ok, Anabelle, muito obrigado Obrigada a você Sucesso nas vendas, tá bom? Tchau TVK, negócio pra gente, coisa séria Vamos lá, próximas ofertas De volta com mais ofertas pra vocês Em Goiães, eu falo aqui da Autovega Orídeos, como é que vai, camarada? Tudo bom? Hoje nós temos carrinhos mais baratinhos pra gente aí, não é isso? Isso aí, Kennedy Conforme nós falamos aqui sempre, né? Só quem é maior pode fazer tanto E, novamente, nós estamos com tanto de promoções aí Umas promoções muito boas pra todos os clientes aí de Goiães e região E eu gostei de você ter lembrado que aqui tem chorumela Sem dúvida É, sem dúvida Atenção, pessoal do Teoflotone Que ligou pra cá essa semana Procurando por esse carro Tá aí no vídeo, mais uma vez pra você É uma D20 É uma D20 de ano 94, completa Eu vou fazer esse carro 32,900 Palio e Kendi Essa aí é uma Palio e Kendi, ano 2010 Locker Completa 42,900 É uma picape 2009 com banco de couro Completa com ar-condicionado e tudo Eu vou fazer esse carro no preço de 38 mil Essa é uma Frontier 2007 É a CEL, a mais completa que tem Com banco de couro automática 4x4, ar, direção, vida e trava Eu vou fazer esse carro 85 mil É um Gol, ano 95 Eu faço esse Gol É, entrada e mais 60 prestações de 299 Um Gol Bola, ano 2000 Esse carro eu vou fazer ele por 13.500 Liga pra cá, fala com o Orizio ou fala com o representante que tá à disposição, né isso, Orizio? É isso aí, Kendi Nós temos aí todos os vendedores disponíveis Muito bem, olha o telefone aparece embaixo do vídeo, código de L33 333-3421-2000 Ok, tem o celular que fala também com você de plantão? Comigo, sempre, a hora que precisar, tá sempre de plantão aí no 3399-83611 Vamos lembrar aqui que a Autoveg tem também todo o serviço mecânico pra vocês Peças, acessórios, enfim, tudo, né, meu? Alinhamento, balanceamento, tudo que precisar Sem dúvida, eu gostaria de deixar bem claro isso também Seguradora, troca para brisa, né, de todas as seguradoras É só aqui na Autoveg, alinhamento e balanceamento Temos a lanternagem e pintura e serviço de mecânico em geral Tanto de carro pequeno quanto caminhonete Obrigado você, Orizio, pelas suas informações Ótima tarde, bom negócio Obrigado você, Kendi, um abraço, tudo de bom TV Car Negócio pra gente é coisa séria Vamos lá, próximas ofertas Alô, pessoal, eu tô de volta com mais ofertas em Goiães Aqui na Parque Veículos, Ana Paula, tudo bem, querida? Tudo ótimo, Kendi Hoje eu falo desse modelo que é um sedã clássico, maravilhoso, bonito, prato Eu falo do 630 Lifano, é isso, Ana Paula? Isso, isso, Kendi Gente, que carro confortável, olha só, que espetáculo Espaçoso, né, Kendi? É um carro espetacular Opcionais aqui já vêm, série, né? É série, isso, o carro já sai de série, né, como se diz É só sair da loja já andando mesmo, aproveitando Não precisa instalar nada Ar-condicionado, direção elétrica? Direção hidráulica Hidráulica? Vidro elétrico nas quatro portas Tem freio ABS? Freio ABS nas quatro rodas Airbag duplo, Kendi O som no painel, né, com entrada de CD e USB Mais rádio AM e FM Volante com comando do som também Olha só que espetáculo Retrovisor elétrico Que lindo Bancos em couro Porta-objetos Assim Porta-treco, né? Vários, vários, vários Porta-trecos, porta-objetos Ele é muito espaçoso Esse é bonito, hein? Bancos em couro? Bancos em couro já de série também Motor? O motor dele é 1.6, 16 válvulas, né? Uau! E olha só, o acabamento desse carro é todo em madeira Olha que espetáculo Bem sofisticado, né, Kendi? Sofisticadíssimo, né? Hoje ele tá saindo O cliente só tem a opção a mais de cor Por R$ 42.900 e nada mais R$ 42.900, esse é o preço pra essa máquina Pra esse luxo e esse conforto pra você e sua família Porta-malas, capacidade pra... 600 litros 600 litros, muito bem Você que quer conhecer esse e os outros modelos Que a Parque Veículos tem em Goiães, tá fácil Você vem aqui em Goiães Ou você pode ligar pra obter informações O código diário é 33... 3421-4000 Ok E o celular que fala com você, querida? É o 8838-4696 Obrigado você, Ana Paula, pelas suas informações Agradeço mais uma vez pela visita, Kennedy E a gente daqui a pouco fazer um test drive, né? Com certeza Mas antes eu me despeço de vocês Eu volto domingo trazendo pra vocês mais programa TVK Obrigado você pela audiência Que a paz e o papai do céu esteja sempre no seu lar Beijo no coração Ótima tarde Fica agora com o Mauro Tramonte E o Balanço Geral E até domingo, às 10 horas da manhã Com o TVK Interativo Tchau, pessoal Obrigado Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.